Partiu uma roda, é o Mandela Fui, partiu uma roda, é o Mandela Fui, partiu uma roda, é o Mandela Alô, alô galera, estamos agora chegando aqui na Campus Party, dali Rafinha Cara bonito, com sono, evento hoje, 10 horas da manhã, pirra, pra acordar, é foda Num domingo aí é foda, pô Que porra é essa, meu irmão? Tá me atrapalhando aqui, véi Todo mundo filmando, parece uma de retardado, parece um bando de retardado, filmando o Televlog, 1, 2, 3 E aí galera, tô aqui no Camarim já, tô aqui com o cara, a cada dia que eu vejo ele, ele fica mais curdo Esse cara aqui é um cara sensacional, véi Vocês acham que o putz velho é o Gabriel, é não, pô, é Hugo, é Hugo, é Hugo, é Hugo, é o sucesso, não sei noção, aqui ó É Diego, é Diego, é Diego, é Diego, sumiu, vai dentro Ó, a gente tá aqui, antes de entrar no palco, o niggas já tá assediando o menino aqui, ó Ó, isso aqui foi fazendo um boquete de noite, que eu tô de certeza E tu, né? Hum, boiola Não era pra falar não, véi É muito pequeno, é que me deslocar muito Foi mal, me desculpa, tá? Quando crescer um pouquinho o lixão Fala, fale, Diego, tu tem quantos anos? 17 17 anos, né? Tu sabia que nossa geração vai mudar o mundo? E é? Porque nós nascemos com a mente aberta Beleza, pô Beleza, pô É assim que... É não, é assim que tu... Porque você tem um canal com muito conteúdo, aí eu queria implantar mais um conteúdo no seu canal Tá bom, tá bom É assim que ele trabalha Paga a mão, paga a mão, paga a mão Perdi, perdi Aconteceu um pequeno problema aqui Os dois acertaram ao mesmo tempo Aí vai os dois, leva a torta Acabei de levar a torta lá no cabelo, bicho Olha pra aí como tá Acabou agora o evento Olha o irmão dele, bicho Bicho é rochedo, desenrolar Bicho é a galera lá na fila Mais enrolar do que tu gravando Muito massa o evento É nós que estamos juntos Beleza, beleza, beleza Bicho é ro후 Beleza, beleza Presta atenção, pressa atenção Agora, pare Vai, bota a pare Agora pare Pegue na pitoca Eu não levo a sério não Eu sou uma pessoa séria Olha, muito seriedade é seu nome Parem! Agora pare! Parem! 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 Parem na água e derrubarem! Que bosta! Olha aí, olha aí! Olha aí! Vai o cara faz! Eita! Derrubou minha água! Pegue ela agora e joga no lixo! Pai! Vai levar o baque aí! Tamo aqui no busco que já tá um apago! Olha o Diego! Tá ligado, né? Tamo aqui no meu frente igual a... Ei, motor! Vai devagar, motor! Pelo amor de Deus! Mano, é sete horas da manhã! Eu tô até impressionado que eu tô conseguindo acordar cedo, véi! O que é, véi? O que é? Gente, essa gata, ela tá no cio, ó! Observem bem! O cara... O cara aperta... Aperta a parte da bunda dela, ela levanta o cu pra dar, véi! Vê como ela faz! Vê como ela fica empinando o cu! Igual a rapariga da minha escola, véi, ó! O cara aperta aqui, ó! Pra ficar levantando o cu! Gato no cio é foda, pô! É doida pra dar! Se ela vê um gato na frente dela, a primeira coisa que ela faz é virar o cu padrão! Estou indo agora fazer um exame às sete horas da manhã, eu estou doze horas de jejum, ou seja, doze horas sem comer, se bem que não é muito difícil, né? Eu passar doze horas sem comer, né? Porque o meu pau é difícil que eu digo muito isso, né? Mas estou com a fome do caralho, vou enfiar uma agulha no meu braço, uma não às cinco, e depois eu vou comprar um equipamento novo pro canal, um microfone novo, o bagulho vai ficar doido agora, e pra e bra! Galera, eu não sei na cidade de vocês, mas pra fazer o exame aqui o cara tem que ficar mijando em potinho, cagando! Eu fico pensando, porra, imagina quem é que fica analisando a merda e a feze dos outros! Pensa no trabalho bom da porra, quando eu penso que ser youtuber é ruim! Esqueci a porra, já joga, eita porra! Esqueci o papel do exame, amanhã teve que jogar da janela! Passa que cai na casa dos outros agora! Acabamos de sair agora aqui do exame, a mulher não deixou eu filmar! Toda vez que eu vou fazer alguma porra de médico, os médicos não deixam eu filmar! Olha aí ó, a marquinha da paz! E agora vamos embora comprar o equipamento lá, muito louco! Pronto galera, acabei de sair lá da loja do microfone lá, e comprei um rode doido, 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 doido! Agora o áudio do vídeo vai ser louco! Ópa aí o preço do bagulho, 550 conto, mas é investimento pro canal! 590, gente! 590, porque Brasil é foda, gera imposto até nisso! Mas diga aí, você vai gravar o áudio de um vídeo, tem que pagar 590 conto pra gravar um áudio? Cês tem noção do que é isso? Cê compra um desse lá fora nos Estados Unidos, é 50 dólares, aqui é 500 conto! Pra vocês terem noção de como o Brasil... Epa ônibus, porra! Nossa que bate na renta, eu não quero morrer não! Acabei de comprar o microfone, porra! E a mulher encomendou lá já, vai chegar daqui a 3 dias! Eu quero só ver como é que o bagulho vai ficar doido! Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado! Se você gostou já sabe, deixa o teu gostei aqui em baixo que vai ajudar muito, beleza? E valeu Recife, o evento foi foda pra caralho! Vocês são foda mano! É nóis, caralho! E comenta aqui nesse vídeo, eu gosto de... Vamos ver uma coisa que a galera gosta! Eu gosto de lasanha! Comenta aqui pra eu saber que você viu o vídeo até o final, beleza? É nóis tamo junto, até o próximo vídeo! Comenta aí, vai, 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 vai!